Olá, bom dia! Enem 2022, participantes concluem o segundo dia de provas. Balanço será divulgado hoje. Gabaritos e cadernos de questões saem até quarta. COP27 aprova fundo de compensação contra danos para países afetados por desastres climáticos. Elon Goldfair é eleito o novo presidente do BID e vai ser o primeiro brasileiro a comandar o banco. Segunda-feira, 21 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Na expectativa de ingressar no ensino superior, milhares de estudantes fizeram nesse domingo as questões objetivas de matemática, física, química e biologia no segundo dia de provas do Enem. Em todo o Brasil, milhares de candidatos voltaram aos locais de prova para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa escola da Bahia, muitos estudantes chegaram com antecedência para evitar atrasos. Eu me programei para sair um pouco mais cedo de casa e conseguir chegar aqui a tempo. Em Manaus, no Amazonas, o clima de domingo era uma mistura de ansiedade e otimismo para quem se preparou o ano todo. Muito preparada. Esse ano resolvi me dedicar aos estudos, seguir a carreira que eu tanto quero. Essa etapa do Enem teve 90 questões de múltipla escolha. Ao todo, os participantes tiveram cinco horas para resolver perguntas objetivas de química, física, biologia e matemática. E muitas abordaram temas relacionados à pandemia de Covid-19. O exame foi aplicado em mais de 1.700 municípios, nas modalidades impressa e digital. Tudo dentro do que eu estudei ao longo do ensino médio. Tudo tranquilo. O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Passada a prova, o momento é de esperar o resultado e de se planejar para saber em qual curso se inscrever. As notas do exame podem garantir vaga em instituições de ensino superior, públicas ou privadas brasileiras. E até em faculdades fora do país. De acordo com o Inep, os cadernos de questões e gabaritos oficiais serão divulgados na próxima quarta-feira no portal do Instituto. E o balanço preliminar da aplicação da prova será divulgado daqui a pouco em coletiva de imprensa, com o ministro da Educação, Vitor Rodói, e o presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio. A COP27 terminou com uma decisão histórica. Depois de muito debate, as nações que integram a cúpula da Conferência do Clima aprovaram a criação de um fundo de compensação a danos provocados por desastres climáticos. O repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes ao vivo para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. É isso mesmo. Após muitas negociações, os países participantes da COP27 chegaram a um acordo final. O documento foi divulgado ontem, dois dias após a data prevista para o encerramento da conferência, que precisou ser prorrogada. Sem avançar no tema, o texto mantém a meta do Acordo de Paris de conter o aumento, o aquecimento global, a temperatura média do planeta, abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Mas não há menção sobre a eliminação gradual da utilização de combustíveis fósseis, o que era defendido por alguns países. Ontem, finalmente, foi aprovado o fundo para ajudar países mais pobres afetados por desastres climáticos, como tempestades graves e a elevação do nível do mar. Essa ajuda compensatória foi o motivo, inclusive, do impasse na reta final. De qualquer forma, Renata, foi considerado um acordo histórico. Mesmo assim, ainda ficaram questões pendentes, importantes, como a definição de quanto será essa contribuição e quais países farão esse repasse. Essa regulamentação talvez fique para a próxima COP, que será em Dubai, do ano que vem. Eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Elon Goldfai foi eleito, nesse domingo, o novo presidente do BID. É a primeira vez que um brasileiro vai comandar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituição que financia projetos sociais e econômicos na América Latina. Ex-presidente do Banco Central e diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Elon Goldfai teve 80% dos votos e foi eleito ontem, no primeiro turno da votação da Assembleia de Governadores, que reúne representantes dos países que compõem o banco. Goldfai foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Criado em 1959, o BID recebe recursos dos 48 países membros e também do mercado financeiro. Aumento do emprego, crescimento do PIB e redução de gastos públicos estão entre os pontos listados pelos ministros de Minas e Energia e da Economia em balanço durante a cerimônia de 30 anos da Secretaria de Política Econômica. Na cerimônia de comemoração dos 30 anos da Secretaria de Política Econômica, o ministro Paulo Guedes fez um balanço dos quatro anos em que ocupou a pasta de economia. Segundo Guedes, foi possível fazer o maior programa de transferência de renda do Brasil com responsabilidade fiscal. O ministro afirmou estar entregando o país com superávit primário e com maior abertura internacional. Em todas as dimensões em que vocês olharem, nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. Pela primeira vez, redução na tarifa externa comum do Mercosul. Pela primeira vez, disputando o acesso à Liga dos Campeões, que é a OCDE, com as melhores práticas tributárias, tarifárias, ambientais. Então, a posição internacional do Brasil é cada vez mais forte, com o melhor desempenho econômico comparado com os países do G7. No hemisfério ocidental, a menor inflação, a maior taxa de crescimento, aumenta a maior redução do desemprego. O ministro de Minas e Energia destacou medidas que adotou desde que assumiu o Ministério há seis meses, como a retomada das obras do Linhão, que vai ligar Manaus à Boa Vista. Adolfo Saxida também apresentou dados que apontam melhorias nos últimos quatro anos na área econômica. Entre eles, aumento do emprego, crescimento do PIB, redução de gastos com a máquina pública e avanço na agenda de privatizações. Vinculada ao Ministério da Economia, a Secretaria de Política Econômica realiza análises econômicas e formula políticas para o setor. Entre as medidas que passaram pela Secretaria nos últimos anos, está a reformulação do cadastro positivo e a criação do saque-aniversário do FGTS. O arroz é um dos alimentos mais importantes para a nutrição humana e um dos mais consumidos no mundo. Aqui no Brasil, a previsão do IBGE este ano é de uma produção de mais de 10 milhões de toneladas do grão. E a Associação Brasileira da Indústria do Arroz projeta aumento das vendas ao exterior. Segundo a estimativa da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, AB Arroz, as exportações do cereal produzido no país, devem alcançar a marca de 2 milhões de toneladas até o fim deste ano. De janeiro a outubro, mais de 1 milhão e 600 mil toneladas do grão foram vendidas ao exterior, com uma receita de 516 milhões de dólares, segundo dados do Ministério da Economia. Entre os principais destinos do arroz brasileiro estão Espanha, Portugal, Arábia Saudita, Estados Unidos, Venezuela e Angola. O arroz não tem cheiro, ele é translúcido, ele tem os menores níveis de arsênico, não é geneticamente modificado, além dele cumprir com as legislações de limite máximo de resíduos estabelecidas nos nossos parceiros comerciais. E além da qualidade do grão, o Brasil também tem vantagem logística em relação a outros países. Comparação, por exemplo, ao Paraguai. Então, o Paraguai tem uma dependência maior de venda do produto dele, dado principalmente a questões logísticas ao Brasil. O Brasil tem aproveitado esse espaço no mercado. Hoje, 70% do arroz brasileiro é produzido no Rio Grande do Sul, devido às características do solo. Mas o uso de novas tecnologias no campo, como o arroz de terras altas ou sequeiro, tem aumentado a produtividade no bioma cerrado. Hoje, o arroz para o cerrado, ele pode ser usado para a recuperação de áreas degradadas e para a recuperação de pastagem, de áreas de pastagem também. Então, são só vantagens. A Defesa Civil Nacional tem agora mais um canal de comunicação para alertar em casos de desastres naturais, como tempestades. É o WhatsApp, que tem potencial para chegar a mais de 100 milhões de brasileiros. Chuvas, trovoadas, ventos fortes, relâmpagos e raios acendem a luz vermelha de alerta. As chuvas registradas no litoral do Nordeste atingiram também o Centro-Oeste. Por aqui, a força da natureza pegou de surpresa os moradores dessa cidade na periferia de Brasília, uma das mais atingidas pelas chuvas. Depois que tudo passou, seu Francisco contabilizou os prejuízos. Na minha casa, levou o telhado completo, o telhado da vizinha, levou as telhas, tudo, tudo, tudo. Não ficou nada. Molhou o colchão, molhou o guarda-roupa. O prejuízo foi enorme. Como diz o velho ditado, antes prevenir do que remediar. E em casos de tempestades, é possível prever para ganhar tempo e evitar ocorrências graves. Pensando nisso, a Defesa Civil Nacional passou a compartilhar com estados e municípios alertas de desastres naturais à população também pelo WhatsApp. No Brasil, a gente tem uma perspectiva de atingir mais de 100 milhões de pessoas. O SMS, por exemplo, a gente consegue atingir hoje 9 milhões e meio. Então, a ideia é a gente ter um salto de qualidade e de cobertura dessas alertas muito maior. O Brasil é um país de dimensões continentais e a época de chuvas é diferente em cada estado. O que faz a Defesa Civil Nacional estar em alerta o ano inteiro. O uso do WhatsApp para o registro de anomalias no clima, além de alcançar um número maior de pessoas, vai ajudar a diminuir os impactos causados pelos desastres naturais. O que a gente busca agora com essa plataforma de WhatsApp, não só atingir esse público que nós consideramos essencial, que seria esse público um pouco mais de idade, como esse público mais jovem. O WhatsApp é um equipamento fundamental. Todo mundo está ligado. O WhatsApp é muito bom mesmo. Saber lidar com dinheiro é uma preocupação constante da vida adulta, mas nada melhor que iniciar esta conscientização entre os pequenos. E esta é a meta do programa Aprender Valor do Banco Central, que leva noções de educação financeira para alunos do ensino fundamental da rede pública de ensino. Essa turminha aí tem seis anos. Está começando a aprender a somar, subtrair, junto com a alfabetização. E por que não começar também a entender sobre educação financeira desde cedo? Foi trabalhada a importância de se fazer pesquisa de preço, né, antes de ir no mercado, fazer uma lista. Depois eles fizeram uma visitação no mercado e depois, em duplas, eles vieram fazer as compras. E a aula é uma diversão. É o tal do aprender brincando mesmo. É muito divertido, usa a criatividade, a imaginação. É muito legal e também é importante ter bem para a gente aprender a economizar. Esta escola, em Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília, faz parte do programa Aprender Valor do Banco Central. Todas as turmas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental têm aulas de educação financeira como parte do projeto pedagógico da escola. Nós vimos o mercadinho lá no primeiro ano. Aqui no quarto, eles têm um cofrinho para aprender a economizar. Sabe para onde que vai esse dinheiro? Para a festa de fim de ano. A gente tem que saber usar o nosso dinheiro. As atividades são planejadas pelo Banco Central e implementadas de acordo com a realidade de cada instituição. Estamos presentes em todos os estados da federação com esse programa educacional, que é educação financeira integrada a outras disciplinas, integrada a matemática, português e ciências sociais. Para mais informações sobre como aderir ao programa, basta acessar o site Aprender Valor. www.prendervalor.bcb.gov.br A gente fica por aqui. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!